Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com a nota de falecimento do maior jogador da história do futebol mundial. Morre Pelé aos 82 anos de idade. Ele faleceu nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Ele tinha passado por um tratamento de um tumor de cólon, devido ao qual ele se submeteu a cirurgia e quimioterapia. A informação ficou firmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado. O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, no dia 29 de dezembro de 2022, às 15h27min, em decorrência de falência múltipla dos óculos, resultado da progressão do câncer do cólon, associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e a todos que sofrem com a perda do nosso querido rei, Pelé. O craque foi internado em agosto de 2021, após exames de rotina detectarem o tumor no cólon direito. Uma parte do intestino grosso foi operado. Ele passou também por quimioterapia. E durante a internação, Pelé atualizou os fãs com posts positivos no Instagram. O bom humor é o melhor remédio. E isso tem onde sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com um coração cheio de gratidão, escreveu o rei Pelé. Conheço um pouco da história do nosso rei. Nascido Edson Arantes do nascimento, em Três Corações, no interior de Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. Pelé era filho do jogador João Ramos do nascimento, o Dondinho e Celeste Arantes. Ele teve uma infância muito simples, em Bauru, no interior de São Paulo, onde aprendeu a jogar bola com seu pai. Depois de jogar pelo 7 de setembro e ameriquinha, em que conquistou seu primeiro título como campeão do torneio inicial local. Pelé entrou para o banquinho, time infantil juvenil do Bauru Atlético Clube. Aos 13 anos, o jogador é caçula e um dos maiores craques do time, que chegou a ganhar dois campeonatos infantil juvenis. Por seu grande destaque, em 1954, o banquinho foi convidado para se apresentar numa preliminar de um jogo da segunda divisão do campeonato paulista, enfrentando o campeão infantil juvenil de São Paulo. O time de Pelé venceu a partida por 12 a 1, com cinco gols do craque, que passou a ganhar cada vez mais notoriedade. Quando o jogador tinha 15 anos, Valdemar de Brito, técnico do Bauru Atlético Clube, sugeriu que ele tentasse jogar no Santos, e acompanhou o adolescente para o litoral. Lá, Valdemar apresentou Pelé ao clube, com a promessa de que ele seria o maior jogador de futebol do mundo. Ele fez a sua estreia profissional em 7 de setembro de 1956, com 15 anos, contra Corinthians, de Santo André, marcando o primeiro gol da sua carreira profissional durante a partida. Com apenas 10 meses de carreira e 16 anos, ele foi convidado pela primeira vez para jogar na seleção brasileira, e marcou seu primeiro gol pelo Brasil, logo em sua primeira partida, sendo até hoje o jogador mais jovem a fazer um gol pela seleção. Em 1958, ainda com 17 anos de idade, jogou sua primeira partida na Copa do Mundo, sendo eleito o melhor jogador jovem e principal revelação do torneio, após marcar 6 gols em 4 partidas, sendo fundamental para a conquista do primeiro título do Brasil na Copa do Mundo. Pelé se aposentou da seleção brasileira em 1971 e do Santos em 1974. Após jogar 19 temporadas pelo clube, em 1975, ele voltou aos campos pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos, em que jogou por cerca de dois anos. Em 1977, ele se aposentou oficialmente em uma partida de exibição entre o Cosmos e o Santos. Ao longo de mais de 20 anos em campo, Pelé se consagrou um dos maiores atletas de todos os tempos. Ele tem até hoje o recorde de maior goleador da história, com 1.281 gols. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol e atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Noticiamos o falecimento do rei do futebol, o nosso rei Pelé, aos 82 anos de idade, nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Nossos mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs do futebol. Esse é o canal Eudis Alves, o seu canal de homenagens. Eudis Alves, o seu canal de homenagens. Eudis Alves.